E aí Karina, a gente tá aí há 20 dias da sua luta lá no Diogo Fight, né? Como é que estão os seus treinos aí pra luta? Então, agora eu tô no Rio, né? Tô treinando aqui na XGIM, no Destaque, o Jerão tá fazendo toda a minha parte de treino, junto com o meu irmão, e tô acompanhada. Tô em fase final de treinamento, como sempre tô me dedicando bastante. Infelizmente não deu pra continuar os treinamentos no Espírito Santo, porque o Rodrigo tá treinando aqui no Rio com essa galera, e eu acabei sendo adotada por eles também. Então, vamos ver. O rádio vai comer e eu tô me preparando pra isso. Sua falta de adversária, né? Você tá aí treinando e tudo. Como é que é esse problema pra você? É quase sempre assim, né? Você tá treinando, meio que sem saber ainda com quem vai lutar. Isso já virou até uma rotina, né? A falta de adversário, assim, na realidade. A gente fecha com uma pessoa, a pessoa dá pra trás, aí acaba ficando naquela expectativa de estar uma segunda pessoa. A promotoria do evento, o Valide tá correndo atrás, ele já me deu três nomes, ele não quer botar qualquer um, ele quer botar uma menina dura, que já tem alguns títulos, porque a gente não gosta de lutar com galinha morta e fica feio também. Então, eu acredito que o Valide vai estar botando uma luta boa, e uma menina mais experiente, que a gente tá demonstrando melhores lutas daí pra frente. Eu queria mesmo, era estar lutando com a adversário, que falou que ia me dar a luta, que seria a Cláudia, mas mais uma vez ela deu pra trás, agora ela tá de férias, né? Machucou a mão e tal. Infelizmente, a pessoa que fica boa de desculpa acaba não sendo boa em nada. E tá aí o desafio. Eu quero lutar com ela, porque ela fica nessa faça, falando que é lutadora que enfrenta qualquer uma, mas na hora de enfrentar uma casca grossa que ela tá vendo aqui pela frente dela, ela só sabe dar desculpa e correr. Mas tamo aí, a gente tem a vida inteira ainda pra lutar, eu acredito que essa luta não vai rolar tão cedo, porque ela vai fazer de tudo, ela tá desviabilizando a luta, até porque ela não quer enfrentar uma lutadora de verdade, ela quer luta fácil, e pra ela é melhor ficar dando desculpinha, que machucou a mão, que tá de férias, que etc, do que entrar dentro do ringue e realmente cair na porrada. Isso que eu ia te perguntar, você acha que essa luta vai acontecer logo? Porque você já tem sua proibição internacional, daqui a pouco vai voltar a lutar lá fora, né? Essa oportunidade vai acabar passando, né? Pois é, seria uma grande oportunidade pra ela, acho que até é uma honra estar lutando com uma lutadora que tem um nível internacional como o meu, mas infelizmente ela tem medo de perder a mídia, né? Porque ela lê que eu quero lutar com ela pra eu poder estar na mídia. Será que isso tudo é medo de perder a mídia pra mim? Por isso que não quer lutar? Tá com medo de quê? Cabelinho lourinho? Será que você perde pra isso, lindinha? Acho que não, né? Na realidade, tá com medo de entrar na porrada de verdade. Você gosta... Ah, Karina, a Dan quer lutar com ela porque ela tá na mídia. Quero lutar com as melhores. Se ela falou na mídia que ela é a melhor, é com ela que eu quero lutar. Karina, os seus planos internacionais aí? Você pretende tentar lutar lá fora? Tem alguma adversária que você tá de olho ali pra enfrentar? Como é que tá isso aí? Pois é, eu fui desafiada pelo Artara La Rosa lá fora. Queria até falar que eu aceito, desafio. Até 60 quilos eu luto com qualquer uma. Eu sempre lutei na categoria de 57, eu sempre falo isso. Mas se a menina tiver de 55 até 60 quilos, não tem problema, não tenho dificuldade alguma de estar montando esse tipo de peso nessa categoria. E como é que você tá vendo o sucesso da Cris lá fora? Da Cris Borga, né? Foi eleita a melhor lutadora lá no ano passado. Acaba que abre portas pra vocês também, né? Você já tem essas portas abertas lá, mas é uma vitrine. Pois é, ver a Cris, eu vejo qualquer outro atleta do Brasil fazendo sucesso lá fora e aqui dentro sendo reconhecida pra mim como pioneira, assim, como um das pioneiras pra mim, pra Michelle Tavares. Eu acredito que seja um orgulho. A Cris é um orgulho nacional, hoje internacional. E espero que ela consiga manter esse nível lá fora. A galera tá em cima dela, querendo ver ela perder porque ela é a menina a ser batida na categoria dela. Mas eu torço pra ela. Eu torço que ela continue, que ela cresça cada dia mais. É uma grande lutadora e mostrou o seu valor, né? Mostrou que veio pra ficar, tá derrubando aí grandes nomes. E eu acho que é mais uma menina aí que tá junto com a gente dando exemplo e valorizando a luta feminina. Você falou aí da Tara Lavosa, né? Tem mais algum adversário aí que você tá de olho, que se acompanha e fala, pô, essa aí eu quero lutar logo. Eu tenho vontade de ter a revanche com a Miku porque foi uma luta duvidosa. Na realidade, eu venci ela uma vez, dei a revanche, acabei perdendo na decisão dos japoneses e ficou combinado dela estar me dando a revanche. Eu gostaria de ter uma revanche com a Miku. E eu acho que qualquer outra luta, independente do adversário, eu quero estar lutando. Se eu puder lutar todo mês e poder estar demonstrando o meu trabalho, fazendo o que eu goste, que é entrar dentro do ringue e lutar, eu quero lutar. Independente do país, independente da adversária, eu quero lutar. Eu não sou dessas que tiram férias, não. Eu gosto de estar lutando sempre. Karina, você mesmo falou aqui que foi uma das pioneiras aqui no esporte no Brasil, né? Eu acho que eu tive nas suas duas primeiras lutas, acho que foi em 2004. Como é que você avalia a evolução aqui do Vale Tudo Feminino no Brasil? Essas meninas que estão surgindo aí, como é que você vê esse mercado aí? Eu sei que foi uma das primeiras. Pois é, eu acho que a evolução desses cinco anos de luta foi espetacular. O Vale Tudo Feminino vem crescendo, as bolsas estão sendo mais valorizadas. Eu vou lutar o Lingo Fight agora no dia 27. Poxa, o evento com o apoio da Prefeitura de Vila Velha, com o apoio do senador Magno Malta. Então, assim, você vê a valorização do esporte por aí. Então, com lutas femininas, eu não vejo mais eventos no Brasil e no mundo sem lutas femininas. Acho que só o UFC ainda que não adotou a gente. Mas seria um grande sonho poder estar lutando o UFC também, estar ali fazendo um parênteses entre os homens também, uma vaguinha pelo menos pra gente. Eu acho que a gente está crescendo e a gente vai conseguir, com muita batalha, conquistar mais espaços aí no Vale Tudo Feminino. Karine, então só pra gente terminar, deixa um recado pro pessoal do portal aí, que sabe que você tem muitos fãs lá, né? Deixa um recado pra galera. Eu acompanho, eu sempre acompanho a galera. As críticas, eu acho que as críticas construtivas são muito valorizadas. Quem não gosta do trabalho, mas está acompanhando também. Eu acho que é isso. Independente da opinião dos fãs, eu estou sempre acompanhando. Eu sempre estou entrando ali na internet, vendo quem está criticando, quem não está, o que estão gostando, o que não estão. E eu espero que a galera possa continuar aí, torcendo, dando força e acompanhando. Acompanhando, acompanhando a gente sempre. Eu fico muito feliz em saber que existem fãs e que eu gosto de estar contando sempre com a força de vocês. Muito obrigada. Valeu, Karine. Obrigadão e boa sorte aí. Valeu.